Bom, meu nome é Lucas, eu sou da RI Digital Business, tô aqui no evento presencial, de certificação de cópia presencial do Vitor Paland, junto com a Monetize. Achei o evento muito bacana, já trabalho com copywriter na empresa, eu sou o copywriter lá. Achei algumas dicas muito válidas, aliás, muitas dicas muito válidas. Realmente é um curso presencial que vai desde o básico, então muitas coisas eu já aplicava, mas principalmente no segundo dia eu tive muitos insights em relação ao webinário, em relação a anúncio, Facebook, Native Ads, fake news até, então aquelas notícias, os advertoriais, achei muito interessante a questão do advertorial, achei ótima a palestra da 7Play, achei muito bacana como é que a gente cresceu ao longo desse tempo. E resumindo, é uma certificação realmente que vai do básico ao avançado no copywriter, foi pra quem não conhecia nada, até pra quem já conhecia várias coisas e já faz, já tem algum faturamento no marketing digital, como é o caso da RBI. Então com certeza eu vou sair daqui aplicando várias coisas que o Vitor me ensinou, assim como a Server Play, assim como a G Digital. Valeu!